Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui nesse paraíso, no Jardim Botânico de Recife, cercado de cigarra, de passarinhos, um lugar de peixes, enfim, muitos animais, para responder a mais uma pergunta da TV Saúde Quando. Lembrando que você pode deixar o seu comentário aí no final e também deixar a sua pergunta, quem sabe na próxima edição eu estarei respondendo aqui com o máximo de prazer para você. Então, a pergunta de hoje, deixa eu ver aqui onde é que está, é da Ana Lúcia. Ela pergunta o seguinte, Professor, como fazer essa transformação interior? Como pode me ajudar a fazer essa união sentimento e pensamento? Obrigada. Ana Lúcia, essa pergunta é muito boa, porque isso faz parte mais ou menos do cerne do nosso trabalho. E essa pergunta também muitas outras pessoas me fazem. Como é que eu vou alinhar o meu pensamento com o sentimento? Porque o que acontece? Veja bem, quando você pensa e atribui significado a alguma coisa, você dispara ali as células nervosas no cérebro, e se é uma sequência de pensamentos, essas células vão disparar sequenciadas, é um disparo elétrico inicialmente, e depois químico, que são os neurotransmissores que vão ser colocados ali, de forma que você vai se sentir da forma que você pensa. E aí o seu cérebro também libera substâncias químicas no seu corpo, que são os neuropeptídeos, chamadas popularmente de moléculas da emoção, que fazem também que o seu corpo se sinta da forma que você pensa. Só que aí o que acontece? Imagine que você tenha tido uma experiência negativa no passado, uma decepção no seu trabalho, digamos assim que você foi traído por uma pessoa da sua confiança no seu trabalho, alguma coisa semelhante. Isso é um exemplo que você pode levar para qualquer área da sua vida. Então o que aconteceu? Aquela experiência negativa, ela criou uma rede neural, ou seja, o cérebro, tudo que a gente vive, ele arquiva. E ele arquiva exatamente nessas células nervosas que disparam juntas e cria um arquivo de memória exatamente com o intuito de lhe proteger no passado. Então você criou aquele arquivozinho ali de memória. E um sentimento no seu corpo, a química do seu corpo associada àquele pensamento. Então o que acontece? A tendência é que quando você vai ter uma nova experiência profissional e você vai lidar com pessoas, é muito possível que você ative, você volte àquele passado e pense como você pensou naquele momento. Ou seja, você traga a emoção de volta. Ou seja, o seu corpo se comporta como se você estivesse com medo de que acontecesse tudo aquilo de novo com você. Então a tendência quando a gente faz isso, ou seja, quando a gente rememora uma experiência passada e traz ela para o presente e fica ali no estado de medo, muitas vezes paralisado, com medo que aquilo se repita, é muito provável que aquilo venha a se repetir. Não sei se você já viveu uma experiência como essa. Por que isso vai se repetir? Porque você trouxe a mesma memória de volta. Você criou, veja bem, o seu pensamento pensou onda elétrica. Cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos. O seu sentimento vai ser irrigado pelo magnetismo. Então você vai estar emitindo um campo eletromagnético associado àquele padrão, àquela forma de pensar e de sentir. E aí, de tanto, se você repete muito essa forma de pensar e de sentir, o seu corpo termina se viciando. Ele termina se viciando naquela química. Os seus sentimentos vão viciando e isso se instala no seu cerebelo, que é exatamente o que a gente chama de inconsciente. Então está lá esse inconsciente pronto para estar reagindo negativamente a uma determinada situação. Quando você cai na real que aquilo foi uma coisa que passou e que as pessoas com você vai conviver podem ser com pessoas completamente diferentes, o que acontece? Você vai dar esse novo comando para o seu cérebro. Só que quando você dá esse novo comando, você vai mudar a química. Porque você está dizendo, não, isso não é toda pessoa que é desonesta. Você vai mudar a química do cérebro. Quando você muda a química do cérebro, muda a química do corpo e o seu subconsciente, que está instalado no seu próprio corpo, que você de tanto pensar anteriormente daquela forma, ele vai reagir. Vai dizer, que negócio é esse aqui? Que novidade é essa? Ele vai mandar um comando para o cérebro para que o cérebro repita o padrão antigo de desconfiança, de medo, de insegurança. É aí que você se auto-sabota. Então, como é que você alinha o seu pensamento com o seu sentimento? Você tem que estar pensando na mesma frequência do que você sente. Então, sempre que você perceber que está havendo um processo de auto-sabotagem, você diz, opa, isso não sou eu. Isso é o meu passado. Eu não preciso repetir isso mais. Isso já aconteceu, mas eu posso estar diante de uma nova experiência. Então, eu preciso mudar a minha vibração. Senão, eu vou atrair aquilo que eu não quero. Então, nesse momento, você tendo essa auto-consciência, vigiando o seu próprio pensamento e reestruturando, ou seja, ressignificando aquilo que você passou, procurando transformar a experiência dolorosa em aprendizado, você está criando as condições para que você agora alinhe o seu pensamento com o seu sentimento e você confie naquilo que você está pensando. Porque se você não confiar naquilo que você está pensando, você não está alinhando o seu pensamento com o seu sentimento e a tendência vai ser o quê? Vai ser preponderar o que você é. E o que é que você é, se você não está alinhado, é o seu passado. É o medo, é a desconfiança, é a insegurança que vai fazer com que você atraia a mesma experiência para a sua vida. Então, procure alinhar, procure vigiar o que você pensa, checando se você se sente daquela forma, se não está se sentindo, está sentindo algum desconforto, busca esse alinhamento para que você possa, de fato, manifestar na sua vida aquilo que você está sonhando, aquilo que você quer, de fato, e não o que você não quer, que é o mais comum as pessoas fazerem. Tá bom? Então, espero ter contribuído para que você possa criar esse alinhamento e deixe aí o seu comentário, pode deixar a sua curtida também e visita lá o nosso site, portalsaudequanto.com.br para ter mais informações sobre o nosso trabalho, os nossos livros, os nossos DVDs, enfim, se quiser seguir essa jornada junto com a gente. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde Quanto. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto